Rapaziada, dá uma olhadinha nisso aqui, hein? Tá escrito ali aquecimento para os totes, é isso mesmo. Doideira pensar que os totes estão chegando, eu não sei se daqui a duas, três semanas, mas vale lembrar que a temporada na Europa de futebol tá acabando, né? A temporada lá dos campeonatos europeus estão acabando e os totes sempre chegam nessa data. O que é loucura, porque parece que foi ontem que a gente tava jogando os totes do FU23 e agora já estão saindo no FC24. Dito isso, vamos tentar pegar algumas cartinhas épicas, mas o início aqui não foi tão animador assim. Vou pegar aqui o Bruno Fernandes, mas vocês sabem que eu quero algumas cartinhas específicas, tá? Primeiro, Jairzinho. Segundo, Ginoa. Será que a gente consegue hoje? Esse início aqui não tá nada animador. Já veio o Cruyff agora, vou botar ele no time, apesar de ter a cartinha dele em 97. O outro meio do campo central foi triste, mano, o Roberto Firmino. E eu sei, tem gente que vai perguntar cadê o Rumo Estrelato. Seis horas da tarde, hein? Dia de regra, o Rumo sempre sai seis horas da tarde. Então já anota aí pra você não esquecer. Já bota o sininho também aí, também pra, né, não perder nada. Pires na esquerda, mas cara, o time tá fraco, hein, velho. E na direita, meu pai amado, o Diaby. É, o time tá bem fraco, eu tô sentindo uma energia de arrasta. Vai de arrasta. Maldini veio aqui pra dar uma animadinha na zaga. E o outro zagueiro, o Nesta. Tá, dupla de zaga italiana braba. Já na lateralzinha esquerda, olha quem apareceu, o Roberto Carlos do último evento golazo. E na direita, como que ele, Arnold ou James? Quem você escolheria? Eu acho que vou pegar esse moleque aqui da França, mano. Eu vou com ele, vou dar um voto de confiança pra ele. A zaga até que tá boa, hein. A zaga está boa, agora no gol já deu ruim. Vou pegar essa goleira do Chelsea e aí a gente tem que tirar um goleiro ou uma goleira boa agora. Tô sentindo uma energia de arrasta que não tá escrita, hein. Opa, lateral direito bom. E aí o nosso amigo agora vai perder a vaga. Valeu pelo seu serviço prestado de aquecer o banco, quer dizer, aquecer a vaga de titular pro nosso Fri Pong. Zanetti. Cara, o Zanetti faz meio campo central. É um marcador mesmo, hein. Começou a aparecer umas cartas bravas. O Coxa, essa cartinha é nova, hein. Não testei o seu Coxa ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 5 barra 5, interessante. Joga de atacante, meio campo direito. Vai nos servir. Vamos testar ele, mano. Cartinha da hora. E aí a gente bota ele lá, ó. Pô, é só trazer... Mano, traz o Pelé e o Jairzinho e ninguém vai pedir mais nada pra você, Donnie. É isso. Uh, que que é isso? Trouxe aqui o Messi. Mano, ele vai ter que ser atacante. Ou eu boto o Messi aqui preparando a jogada e deixo o Cruyff mais pra frente. Cara, eu meio campo central melhor que o Firmino, hein. Que isso, Donnie? E Debruninho? Toma. O trozamento foi um pouco pro saco, mas tá de boa. O time tá bom. E tem aquele Ocoxa, mas nada de Jairzinho e Ginolá, hein. É, vai ser uma caçada difícil desses dois, já tô vendo. Benzema, Puskas. Tem esse cara que sempre aparece. Eu vou botar o Benzema, porque vai que me aparece o Puskas96. Pode acontecer. Pelé95. Poxa, não é esse Pelé, mas vamos botar no time, vai. Não vou também arriscar. Aqui não veio ninguém de bom. E agora, hein? E agora? Ah, de novo, mano. De novo esse cara aqui, velho. Tá em todas, mano. Todo draft esse maluco aparece. E já fui pro treinador, né? Era o último, mano. Pegar essa treinadora aqui. Alemã. Mas, cara, o time ficou bom. Ficou bom. Eu falei pra vocês que queriam jogar? Falei. Mas, cara, olha o goleiro. Não me animou em nada. A gente se deu mal no gol. Baita time com o goleiro mais ou menos. Ou a goleira mais ou menos. Então, assim, eu vou cancelar. Vamos pra outro time. Confiando que essa tática agora vai ser... A braba. Já não foi. Vamos descartar o gol lá pro banco. Deixa o time titular aqui inteirinho livre pra gente tentar alguma coisa. Opa! Opa! Foi interessante. Temos aqui o Rooney. Temos aqui também o Sanchez. David. Não, vamos pegar o Sanchez mesmo. 92. Interessante. Eu nunca dei muita oportunidade pra esse Sanchez, mas é uma cartinha boa. E tem o Viale que já testei e é brabo. Essa tática acho que é o esquema, hein? Então, um atacante 93, outro 92. Já começou. Legal. E aí, o meio que é ofensivo. Vamos de Paquetá. Falando em Totes, Paquetá acho que vai ganhar uma cartinha Totes. Ou merece, na minha opinião. Neymarzinho aqui. Agora dois volantes marcador brabo, tá ligado? Aquele cara que bate até na sombra. Esse aqui é diferente. É o melhor do mundo pra volante, tá? Ele joga de terno. Falei um cara que bate. O Rodri, mano, joga de terno. Mas aí tem alguém pra fazer o trabalho sujo. Vai ser o Petit mesmo. Pra fazer o trabalho sujo pra ele. Então, a gente tem uma dupla de volante legal. Primeiro zagueiro. Foi mais ou menos. Então, a gente vai pegar o Marquinhos. E agora, hein? E agora, hein? Van Dijk, 91. Bom. Bom demais. Na lateral direita. Também não foi tão empolgante assim. Vamos botar o japonês pro jogo. E na esquerda poderia vir aquele Roberto Carlos novo, né? O golazo. Não foi o caso. Veio o gol. Ok, justo. E pra fechar no gol, deu ruim. Alex Remira. Vamos lá. Precisa melhorar algumas peças aí no time. Isso, Donniei. É isso. Donnarumma, Ederson. Cara, será que eu dou uma moral pra esse Donnarumma? Eu vou dar uma moral pra esse Donnarumma aqui, hein? Geralmente, eu boto o Ederson pro jogo, que eu gosto do Ederson. Então, a gente deu uma boa ajustada no gol. Agora, tem o Sérgio Ramos. Deixei ele no banco. Lateral direita, a gente tá precisando, hein? Não estamos precisando mais. Porque veio o Frankowski, aí vai pegar a vaga do nosso amigo Japa. Agora, meio campo fensil, velho. Opa, Xabi Alonso. Não, Zidane, 95. Coisa linda. Valeu, Paquetá. Não tem como aí, né? Nem Zidane. Acho que a gente tá bem, hein? De meio campo. Ok. Diany. A gente precisa o quê? O que vier agora é lucro. Talvez um zagueiro melhor. Eusébio, interessante. Paulo Futter também. Mas vamos de Eusébio. Cara, Jairzinho e Ginolá não aparecem. Já notaram, né? Ô, louco. Aqui foi bom. Foi bom demais. Eu vou pegar o Essien. E, cara, eu acho que vou fazer uma doideira aqui, hein? Vou tirar o Petit. E o Petit vai pra zaga. Ele joga na zaga. Pô, estou maluco. Não, não estou maluco, não. Deixa assim. Marquinhos perdeu a vaga. Aqui, descartável, né? Tô louco. Lawrence. Tinha um Messi ali, acabei sem querer, pegando a Lawrence. Fui no impulso. Rodrigo, 90. O que eu cassei essa carta foi sacanagem. É boa. É boa demais. Deixa ele aqui, dá pra usar ele no ataque. Tá. Não veio as cartinhas que eu queria. Hoje tá difícil montar draft aqui. Não tá vindo aqueles times apelões. Coisa linda. Que a gente brilha os olhinhos. Mas acho que esse time aqui tá bem justo, né? Todas as posições temos bons jogadores. Então a gente vai pro jogo com esse time aqui. E a dupla de meio campo ofensivo promete, né? Ney e Zidane. Vamos ver se vai da liga no campo. Pegar esse treinador aqui, ó. Deu um pontinho de entrosamento. E tá aí, né? Nosso Ultimate Draft. Vamos ver se vai da liga, como eu disse pra vocês. O cara tá com o time meio mescladão também. O Cafu dele é ótimo, né? Seria bom. O Cafu é aquele zagueiro ali. Só no bonequinho do Tottenham. Será que a gente vai tomar um gol de cara? Tô deixando ele carrega a bola. Não tô nem fazendo muita pressão, não. Deu uma segurada. O cara é bom, eu acho, hein? É o Essence. Chegou mostrando quem que manda. Ai, quase, velho. E é o Cruyff. O Van Dijk não deixou boa. É o Vinicius Júnior, hein? Boa. Sobeu pra ele de novo. Sai fora. Cara, o Collar dele tá jogando que nem um maluco, na moral. Tá parando tudo agora, hein? Será que pega o Vinicius Júnior? Difícil, né? Deu uma paradinha. Não, né, Vinicius Júnior? Não, né? Para, Vinicius Júnior. Aí não, cara. Ô, bola. O Ney. Ah, era mais forte pro Zidane. Era um pouco mais atrás a bola. Ele tá jogando bem, hein? Agora o Zidane... Não, Z. Poder. Ai, tentei inventar um drible ali. Não deu. Onde é que você vai? Não vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Não, tomei. Tomei. Fui seco. Fui seco. Ai, ai. Que beleza, hein? Boa. Escapamos bem. E depois perdemos aqui. Recuperou. Cara, que pecado, velho. Brincou com o Zidane. Deu certo ainda, mano. Ainda tem muito jogo... Jogada. Ó o Neymar. Que tristeza, velho. Descantei. Pôr ele direitinho. Errou o drible. Mas deu certo ainda. Que beleza. Ó o Ney. Opa. Opa. Estranho. Estranho. Jogada do Zidane. Bolão. Gol. Boa. Boa. Já estava merecendo fazer o golzinho. Um a um. Tudo igual. Boa. Ai, catou. Vai, vale. É tua, cara. Faz o gol pra gente. Ai. Opa. Fez uma pressão no Ney ali, mano. Não consegui correr porque o cara simplesmente grudou no Neymar e parece que puxou, né? Boa jogada do Ney. Usou assim. Nossa, que defesa, mano. Ó o Sanches no meio. Botou na frente. Sérgio Ramos não deixou ele correr. Ó o Ney. Tentei driblar. Tentei chutar diferente. Aí eu peço também, né? Com a gente ainda. Neymar. Toma. Toma. Viradinha. 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 2 a 1. É isso. Neymar tá botando o jogo no bolso, mano. Puta forte. Ah, pegou. Bora. Tirou dali, velho. O que que foi isso, hein? Cuidado, cuidado. Boa do Naruma. Ah, passou entre as pernas do Neymar essa bola. Olha como a bola volta pra ele, mano. Meu Deus do céu. Olha o capu. Agora o Zidane foi no corpo, mano. O Zidane agora foi na sacanagem. Falta pra ele. Vamos ver que ele vai aprontar. Vem direto daí? Será que ele vai mandar direto daí? Diretaço. Olha, quase fez ainda, hein? Assim, foi no canto do Donnarumma, né? Donnarumma poderia ter feito melhor. Vou tirar essa bola daqui, senão a gente vai tomar gol. Porque tá naquela pressão que é insustentável. Iaiai. Olha a sorte do amigo. Olha a sorte do amigo. Faz uns passos perigosos. Tá dando certo. Ó o Cruyff, é perigoso. Não dá pra brincar com o Cruyff. Tocou. O buraco ali. Boa. Acabou-se. 2x1. Buscamos a virada num jogo pesado. Não conseguimos o Ginola. Não conseguimos o nosso incrível Jairzinho. Mas temos que ressaltar a partida desse cara aqui, ó. O melhor foi o Sanches. Mas pra mim, quem mudou o jogo foi o Neymar. Tava muito difícil segurar o Neymar. E é isso, rapaziada. Aquecimento para os Tots. Fiquem ligados. Em breve teremos os Tots aqui no canal. Tamo junto. E até mais.